Você me deixa cabreira Me faz um beijo, me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito bomba H Você me deixa cabreira Sem ira nem beira Feito barata tonta Você me apronta Depois me dá um beijo Me faz um grasejo Eu me desmancho toda O resto que se exploda Feito bomba H O que é que há É só amor Não existe remédio Não existe doutor Que possa curar O que é que há É só amor Não existe remédio Você me apronta Você me apronta Você me apronta Feito barata tonta É só amor É só amor É só amor É só amor